Probióticos no combate a herpes. Os probióticos são micro-organismos vivos benéficos para a saúde que podem ser encontrados em alguns alimentos e suplementos alimentares. Pesquisas recentes mostram que os probióticos podem ser úteis na prevenção e tratamento da herpes. Isso se deve em parte ao fato de que os probióticos ajudam a manter um ambiente intestinal saudável, o que pode ter um impacto significativo na prevenção e tratamento da herpes. Os probióticos podem ajudar a reduzir a frequência e a gravidade dos surtos de herpes. Isso ocorre porque os probióticos ajudam a melhorar a resposta imunológica do organismo, ajudando-o a combater a infecção. Além disso, os probióticos também podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver infecções secundárias, que podem ocorrer quando o sistema imunológico é enfraquecido por um surto de herpes. No entanto, é importante notar que os probióticos não devem ser considerados como uma cura completa para a herpes. Eles podem ser úteis como parte de um plano de tratamento abrangente, que pode incluir medicamentos antivirais e outras terapias. Os probióticos podem ser uma adição útil para ajudar a tratar a herpes e reduzir a frequência e a gravidade dos surtos. Consulte um profissional de saúde antes de usar probióticos para tratar a herpes ou qualquer outra condição médica. Se você busca mais saúde e equilíbrio para o seu organismo, não perca a oportunidade de acessar nosso buscador inteligente. Ele foi especialmente preparado para oferecer as melhores ofertas de probióticos de diversas lojas confiáveis no Brasil. Além disso, você tem acesso a cupons de desconto exclusivos, o que significa que pode aproveitar preços ainda mais baixos e adquirir os melhores suplementos probióticos para o seu bem-estar. Não perca mais tempo e acesse agora para começar a cuidar da sua saúde de forma eficiente e econômica. Acesse agora, probióticos.pravocê.net Se inscreva no canal e não perca nenhum de nossos vídeos. Deixe o like, compartilhe e deixe seus comentários para que possamos continuar trazer mais informações sobre probióticos. Acesse o link na descrição do vídeo.